Primeira dica importante, a água tem que estar morna. A gente vai usar duas xícaras de chá de água morna. Duas xícaras de água e uma colher de sopa de açúcar, que a gente põe junto aqui. Um pacotinho de fermento biológico seco. Quem quiser, é o equivalente a três tabletinhos. Aqui tem um pacotinho e a gente mistura junto. A água morna, a água não precisa estar quente, né, Rê? Não, daí também vai estragar o seu fermento, ela não pode estar fervendo, ela tem que estar morna. A temperatura ideal é até você conseguir segurar o dedo dentro por uns 5 a 10 segundos. Não deixa queimar. Se estiver muito quente, eu vou aguentar, eu vou aguentar. Não vou pôr uma água gelada, vai esfriar no dedo. Uma colher de chá de sal aqui também, para fazer essa receita que é muito simples de fazer. Obrigado, Rê. Aí, aqui tem um outro truque, a manteiga, você usar derretida. Meia xícara de chá de manteiga derretida. Aí aqui, eu misturo tudo. Então, para quem perdeu, faço, ó. Duas xícaras de água, água morna. Uma colher de sopa de açúcar, uma de chá de sal. Aí o fermento biológico seco. Um pacotinho e meia xícara de manteiga. Aí a gente vai acrescentar a farinha de trigo. São 5 xícaras e meia. Acrescenta 4 e vai sentindo a necessidade de acrescentar o restante. Rê, tem alguma dica importante na hora de fazer aqui? As pessoas sempre perguntam para trocar o tipo de gordura que a gente usa na massa. No pretzel, é importante usar a manteiga porque vai conferir um sabor especial para a massa. Então, se você tiver e não consumir nada de lácteo, você pode usar uma margarina sim, mas o ideal é fazer com manteiga. Até porque, se a gente pensar pãozinho, pão com manteiga, é uma das receitas que mais são vendidas nas padarias, enfim, não é? Sim. É pão com manteiga e fica realmente o saborzinho. Você falou uma coisa tão interessante dessa massa, que se você fizer bem pequenininho, com a tira bem fininha, assado, vai ficar muito crocante, parecendo o salgadinho realmente frito, sabe? É, eu acho que para a criançada levar na escola, enfim, eu acho que é uma ótima opção. E é uma massa fácil de trabalhar. Eu sempre, enfim, quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sempre tento fazer, incentivar as pessoas a fazer coisas que elas acham difíceis, ou receitas que você acha, poxa, eu tenho que comprar, ou eu não sou capaz de fazer e tal. Eu sempre acho que todo mundo é capaz de fazer tudo e qualquer limitação está muitas vezes na nossa cabeça, né? E a gente passa por elas. Até mais na cabeça do que no físico, sem dúvida nenhuma. Aí, ó, você vai abrir como se fosse um palitinho, que aliás... Eu estou abrindo assim, eu vou abrir um mais grosso, mas esse daqui está mais fino para mostrar o que a gente acabou de falar de fazer esses salgadinhos. E eu acho que a criançada aqui manda melhor do que adulto, porque parece tanto aquelas massinhas de modelar, e é legal você pedir para a criançada fazer isso e modelar os prédios. A gente tem muito mais habilidade do que a gente, né? Então, para quem vai fazer para vender, é bom você ter a mesma medida em todos eles. Claro. Fazem coisas típicas. Então, assim, um põe um nozinho embaixo, o outro vira diferente. Vira a assinatura, né? É, vira tipo uma assinatura de marca, Lucro. Sim, sim. Que é, determinada marca faz de um jeito. Até para ser a marca registrada. Esse é o mais tradicional, né, Rê? Exato. Eu vou fazer um maiorzinho e explicar na hora que eu fecho para vocês conseguirem fazer também. É, faz um maior. Aqui, ó, eu vou só mostrar a massa. Eu vou, abro um pouquinho, coloco um pouquinho só de farinha aqui. Olha que truque legal, Lucas, ó. A massa, eu vou chegar no ponto, exatamente com essa que a gente está fazendo, para você se certificar que você vai conseguir fazer, mostrar a textura dela. Você está aprendendo a fazer pretzel, esse assado. E o que é legal é a gente começar o programa, mostrar, sem trocar massa, sem trocar nada, que você vai conseguir fazer aí na sua casa também, ó. Aqui, vocês acreditam que eu já cheguei aqui? Olha que rápido, meu. Uma massa está uniforme, ela está lisa e ela é uma massa elástica. É uma massa que, né, Rê? Nossa, ela é muito boa de abrir, tá vendo? Essa elasticidade é importante na hora de você abrir. Ela não quebra, sabe? Que legal. Aí aqui, podemos colocar aqui. Lucas, eu vou pedir você passar isso. Pode passar o filme plástico nessa daí, ó. Só para a gente mostrar para agora. E você consegue fazer. Agora, se você quiser fazer... Ah, Edu, eu quero fazer como se fosse um palitinho de pretzel. Pode fazer. Ah, fica bem legal também, viu, Edu? Vamos colocar para assar até uns diferentes? Vamos. Vou pegar um pouquinho aqui para vocês verem. Essa daqui vai para o meio e essa também. Então, você faz até a metade. Essa parte aqui está mais gordinha, ó. Ah, mas não tem problema, não. Você estava olhando para mim quando você fez ali, não? Esse pedaço, não? Não, aqui pode ser mais fino também. Pode ser mais fino também essa parte mais gordinha. Cortar aqui, fazer um mais fino e fazer um com mais gordinho. Ó, você vai abrindo de dentro para fora. Você vai estar aprendendo a fazer o pretzel, que é uma receita bem legal para quem quer fazer para vender também. Eu vou parar aqui porque eu não tenho mais tábua, mas... Rodou, rodou. É assim, ó. Olha. Perfeito. Aí sobra um cadarço aí, né? Se a gente pincela saindo, né? Esse daqui a gente vai pincelar na entrada e não na saída. E o bicarbonato é justamente isso que o Edu falou. A gente não vai pincelar o ovo aqui, ele vai ajudar na cor e também nessa crocância que fica bem especial do pretzel. Tem algumas outras receitas que algumas pessoas colocam o bicarbonato com água também, né, Rê? Tem. Alguns outros pãezinhos, enfim, dá para fazer. Quem quiser fazer e deixar ele douradinho com a gema, também pode. Pode. Não está errado. Tem que tomar bastante cuidado porque como é cilíndrico, a gema escorre e acaba queimando por baixo. Então o bicarbonato é uma boa. E dá uma crocância muito legal também. Então, simples de fazer e muito fácil. Você que está acompanhando a gente. Lembrando que as formas aqui estão untadas, tá? E em casa você pode fazer igual ou mesmo no papel manteiga. E agora vai no forno pré-aquecido a 180 graus e o ponto vai do seu forno. Ele tem que estar douradinho e aqui não tem muito aquilo que a gente ensina no bolo que não pode ficar abrindo a forma. Então, mas é bom esperar dar uma crescidinha que ele fica no jeito. Eu vou colocar para assar lá. Só esperar sair da imagem. Pode. Pode colocar. Pode? Pode. Colocamos para assar. E daí, na saída tem doce de leite, tem chocolate. Daí você escolhe o que você quer, tá, Lucas? Ó. Perfeito. Pet pretz é o trançado. Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu fiz. Parabéns, Chef Edu. E aqui é para passar essa manteiguinha. Essa manteiguinha agora dá o brilho e fica toda diferente essa massa agora. Vamos aqui? Vamos. Fica muito legal. Que lindo, seu. Esse aqui é o caramujo do Lucas? Eu acho que sim. Acha? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Ó, as ideias que você pode fazer. Fazer ele e servir como entrada para quem tem restaurante, para quem, enfim. Você pode fazer para vender assim também no saquinho, né, Rê? Parece até um grissine, né? Que é a que a gente chama de biscuit. Não tenho certeza. É, grissine, isso mesmo. Só que é daí ele abre com fubá. É bem legal. A gente pode fazer um dia aqui. Fica bem bacana essa receita. Lucas, o seu como chama esse caramujo aqui? O meu chama... Pretzel, ó. É, pré-mujo. Pré-sujo. Não. Pré-mujo? Pré-mujo. Pré-mujo. E esse daqui, esse daqui cresceu um pouquinho. Olha como ele fica legal. Fica bem bacana. Fica bem macio e gostoso. Ó, você está acompanhando os pretzels que a gente fez a massinha no começo do programa. Aqui, ó, só soltou a pontinha, mas ficou bem legal. Ficou muito bonito. É, ficou bem legal, ó. E o que muda entre um e outro, por exemplo, esse daqui tem... Tinha três pretzels quando a gente fez, então, você percebe que ele fica mais fofinho, né? Exato. É engraçado que comemos a mesma massa, esse vai estar mais crocante e esse daqui vai estar mais macio. Esse daqui é tipo um pãozinho. E no mesmo tempo de forno, hein? É. No mesmo quê? No mesmo tempo de forno, mesma massa, tudo o que muda realmente é o formato. E aí, quem quiser agora passar na suca de canela pode, quem quiser depois fazer os complementos para comer com doce de leite, com creme de chocolate com avelã, fica bacana também. Esse daqui ficou... Dá até vontade de cortar, né? Está muito bonito. Vamos cortar esse daqui? Vamos deixar esse daqui, ó, para cá. E os outros já ficaram prontos ou quase? Não, eu estou colocando agora no forno. Ah, o meu é bonitinho também, vai. Oi? O meu é bonitinho também, vai. Dá para fazer um cinnamon roll com a massa de pretzels. Dá para fazer mesmo. Dá para fazer. Ficou bonitinho também. Ficou legalzinho. Ó, dá para fazer. Vamos cortar isso.